Quando você invade uma casa pra assaltar, mas a família tá vendo Shrek 2. Eu vou dar tchau. Eu vou dar tchau. Eu com medo de matar uma barata. Meus ancestrais que matavam onças me vendo. Patético. Homens. Nofex e Tember. Permitir que a calculadora faça e gerencie chamadas. É esquisito, mas eu vou deixar. 2021. Vai tudo voltar ao normal. 2021. Dieck Chan fazendo propaganda da Shopee. Sua escola quando você estuda. Um mês depois de você sair. Quando você falha o teste capixá pela quinta vez. Deus cria a humanidade. Humanidade cria o pão de alho. Deus, aí sim, hein? Corte de cabelo das crianças hoje em dia. O meu antigamente. Conto uma piada pesada no almoço de família. Minha mãe. Meus primos não entendendo. Meu pai e meus tios. Quando sua mãe estava te batendo e chega visita. Quando eu for adulto vou ser rico. Comprar uma casona. Um carrão. Eu adulto. Minha família. Nessa casa nós não somos fofoqueiros. Um grito na rua. Minha família imediatamente. Quintinete baratinho em São Paulo. Só mil e setecentos reais. Super heroína gringa. Super heroína japonesa. Super heroína mexicana. Pessoa começa a agir de forma estranha comigo. Paranoia. Tô de olho em você. Rússia. Estados Unidos. Brasil. O louco Peter. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Quem escreveu isso não conhecia o Brasil. Se amar é um crime. Eu me declaro culpado. Senhor você está aqui por posse de cocaína. Estamos terminando. Ok. Última vez online há três anos. Sei que o dia voltará. Minha meta de relacionamento é essa. Quando eu pergunto pro meu cachorro. O que você tá mastigando. E ele me ignora e continua mastigando. Eu dia 1 de setembro. Eu dia 30 de setembro. Não existe filho favorito. Dentro de você há dois lobos. Não tenho a mínima ideia de como você ainda tá vivo. Mas o SUS não cobre não. Marvel. O que inspirou você a fazer o aranha verso. Dinheiro. Quando estou no meu quarto. E escuto meus pais falando mal de mim na sala. Quando você vai conhecer o sobrão e ele diz. Então é você que traz ela de bicicleta toda madrugada. É sim. Porra mas eu nem tenho bicicleta. Se você está se sentindo inútil. Lembre-se que esses guardas protegem uma pessoa imortal. Sua visão. Visão dela. Boot sem jogos de tiro. Boot sem jogos de luta. Boot sem jogos de xadrez. Minha mãe abrindo a porta do meu quarto às 4 da manhã. Eu. Eu entro num site cheio de anúncios. O site automaticamente. Desativa o adblock fudido. Eu. Acho que vou na cachoeira. Refletir e pensar um pouco. A cachoeira. E foi assim que eu nasci. Preguiça. Fome. Sono. Eu. Onde vocês conheceram o octopus? Onde eu conheci. Flechi. Eu corro rápido. Aquaman. Eu falo com os peixes. Batman. Vocês tem troco pra 500 mil aí. Eu indo dormir depois de um dia cansativo mexendo no celular. Fui despedido logo no primeiro dia de açougueiro. Eu só tentei ser criativo para impressionar. Eu amo a sua personalidade. Obrigado. É um distúrbio. Isso significa esperança. Isso significa amor. Isso significa que tu vai apanhar de todas as formas possíveis. Esse gato foi tosado em todo o corpo. Menos na cara. Por favor me mate. Mudamos para a loja 39. Em frente a sapataria. Sua luz vai brilhar muito em 2021. A luz. Cueca nova pra ir ver ela. Cara que levanta 100 quilos de aço. Cara que levanta 100 quilos de pena. Deixei cair meu copo de café e agora tenho uma obra surrealista. Quando sua mãe entra no quarto de madrugada e você esconde o celular e finge estar duros. Você só descobre o que é medo depois de abrir uma dessas à noite. Minhas apresentações de trabalho resumidas em duas fotos. Geladeira de quem mora sozinho. Todo mundo tem um ponto fraco. Sansão. Aquiles. Justifique sua resposta. Quando você tá pegando a mais gata da festa e acendem a luz. Corta só as pontinhas tá. Pode deixar. Cinco minutos depois. Véi na boa. Esse gato é seu. Era só isso que faltava. Uma barata caminhando. Meu primo tem 7 anos e pediu pra fazer uma barba pra festa junina. Moleque tá parecendo um anão. Quando lança um jogo novo. Meu amigo curtindo os gráficos. Eu testando se ele toma dano. Os estudos estão exigindo muito de mim. Não tô aguentando. Eu na aula. Saudades de fazer isso esperando dar a hora de ir embora. Eu. Preciso ser mais sociável. Pessoa. Oi. Eu. Quando alguém me dava roupa de presente na infância. A dualidade de todo homem. Eu me sinto tão sozinho. Eu queria mais amigos. Eu odeio todo mundo. Quero ficar sozinho. Outras pessoas tirando foto no sol. Eu tirando foto no sol. Preciso emagrecer. Tô odiando o meu corpo. Eu no almoço. Ele subestimou a inimiga e deu as costas para ela. Foi seu último erro. O que tá acontecendo ali? O último come o pão. Que fita. Minha mãe. Me empresta um dinheiro. Eu. Quanto a senhora quer. Fui desinstalar um programa e quase chorei. Isso é um adeus mesmo. Me perdoe. Dei o meu melhor. Mas ainda assim te decepcionei. Eu tentando me consolar quando tô triste porque não consigo desabafar com ninguém. Qual é o trabalho dos seus sonhos? No meu sonho eu não trabalho. Eu com seis anos cobrindo meus brinquedos antes de dormir. Tá frio ainda jubiscleiton. O último namorado da minha filha era advogado. E você faz o que? Eu tentando ver pacificamente o céu. Meus olhos sem nenhuma razão. Quando minha mãe esquece de me pedir o troco. Vamos pra sua casa bebê. Pô gata nem rola. Meu quarto tá mó bagunça. Comida cai no chão. Bactérias. Manda foto de sacanagem. Quando o lanche da escola era toddy com cachorro quente. E você só podia pegar uma vez. Filmes americanos quando uma cena se passa no México. Eu dia primeiro de setembro. Eu dia trinta de setembro. A mãe do dono da Netflix. Vem que hoje eu tô pro crime. O crime não compensa kkk. Obrigado professor de filosofia. Por me fazer questionar a nossa realidade. Eu. Alguém que não faria o mesmo por mim. Imagem vazada de homem-aranha 3. Traz recriação de meme famoso. Não faça isso. Não me dê esperança. Eu entregando gás na casa do professor. Que falava que eu não tinha futuro. Bebê morre de rir ao cortar os cabelos pela primeira vez. E vídeo fofíssimo viraliza. Muita tristeza. Que Deus conforte todos os amigos e familiares. Amém Jesus. No bate-papo. Eu vou me multar. Eu vou me silenciar. Cara feia pra mim. Ou é reflexo. Ou é competição.